Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, vereadora Gil, prometo que serei breve. Falarei apenas e unicamente a respeito desse projeto. De antemão já falo que sou contrário ao posicionamento, mesmo porque acho que foi um assunto amplamente discutido durante esse mês, me solidarizando junto aos servidores públicos que não tiveram e não precisaram negociar, assim implantado o ponto biométrico, eles foram lá e já começaram a colocar o ponto, o dedo, passar o dedo e acatar o ponto. Vejo nessa administração inúmeras percas, inúmeras percas. Funcionário público recebia dia primeiro, não recebe mais dia primeiro. Funcionário público tinha cesta de Natal, hoje não tem mais cesta de Natal e acredito que não tenha mais. Então você vai vendo ao longo do tempo, o funcionário público só vai perdendo. Aí, pasmem vocês, vem um aumento, vem um aumento para os médicos. Por que aumento? Uma vez reduzida a carga horária, você está dando aumento para o médico, você entendeu? E me solidarizo junto àquelas mães que ficam esperando desde as três e meia, na frente do posto, e entram às seis e meia para ser atendido, para ser atendido. Eu sou solidário a toda a população capivariana que está consternada com esse tipo de situação. Eu acho o cúmulo do absurdo, acho o cúmulo do absurdo, a gente ficar à mercê de negociar se o médico vai trabalhar quatro ou duas horas, quatro ou duas horas, enquanto o funcionalismo público sempre fica para trás e recebe o que recebe hoje nessa administração. Sempre vem aumento segmentado aqui, toda vez vem aumento segmentado, e o funcionalismo público de novo para trás. No meu inbox, recebi inúmeras mensagens de outras categorias reivindicando equiparação salarial. E aí, de quebra, veio do dentista junto no mesmo projeto. Que nunca tocaram e nem mencionaram o assunto aqui nessa casa. Então, eu acho que é outro projeto complexo, vem em caráter de urgência de novo, peço à casa que registre, vou fazer requerimento, pedindo a cópia do livro ponto, porque eu sei também que médicos não atenderam enquanto não acertaram essa questão da biometria, enquanto não negociaram a forma de trabalho que eles iam ter. Peço à casa que registre, vou fazer requerimento a respeito. Quero saber se foi descontado também dos médicos que deixaram de atender um monte de gente, um monte de crianças pediátricas que deixaram de atender as crianças, porque o dinheiro é nosso, o dinheiro é nosso, nosso da população. Eu acho que é o cúmulo do absurdo. A gente ficar à mercê de alguns médicos. Eu acho o cúmulo do absurdo. É isso que eu tenho que falar. Vamos. A gente ficar à mercê de alguns médicos.